Povo galerístico, é nóis no carro do Gori de novo! É nóis no carro do Gori, deixa eu fechar os vidros para dar acústica Você sabia né, com o vidro fechado a acústica fica melhor para você poder Falar dentro do carro e eu vou baixar o som para não dar coisas autorais O lugar que eu vou passar hoje é o lugar que eu descobri com meu amigo Lemão, manda um abraço para o Lemão E aí Lemão querido! É porque eu vim de carro, aqui tem que ir para os dois lados, tem carro para cima e para baixo Vim de carro com ele, aí ele vem, ele faz esse caminho, eu vou fazer esse caminho que ele faz aqui quando nós vamos embora Porque agora nós vamos começar a andar a pé É, o Lemão está precisando andar a pé O Lemão está precisando perder uns quilos, vem vindo um carro ali rasgando Esperar, vamos lá filhote, passou e eu vou agora Então, o Lemão disse que está precisando perder uns quilinhos Nós vamos andar a pé Eu também estou precisando perder uns quilinhos É, eu tenho, eu peso 60 e... Olha o cara está dando risada sozinho ali Ah, mas está com fone de ouvido, ele pode Quando a pessoa está com fone de ouvido, ela pode dar risada sozinha Deixa eu baixar esse coisa do coisa aqui O coisa do coisa, para não coisar o coisa, né? Tem que baixar o coisa do coisa Eu não sabia, essa rua aqui é a rua do meu trabalho Olha, aí eu viro, eu venho reto até aqui e viro Aí agora nós vamos reto até lá na frentona Depois só viro de novo, é tudo rua retona, sabia? Só tem um... Que barulho é esse? Aí a música Vem vindo uma perua, mas dá tempo, porque eu sou mais rápido que ela Então vamos lá Que barulho é esse? Deixa eu mudar de música aqui, porque eu não estou gostando desse barulho aqui não Eu fui pegar as gavetas que um colega meu fez para mim Ô Júnior, obrigado, viu, das gavetas O cara, ele é marceneiro e o cara é bom, hein, galera Não pode falar a galera nos vídeos do Gore, hein Falar a galera, mandar um abraço para o Iro Aparecido Aparecido, querido Um abraço para você Para... não está dando seta, filho Dá seta para sair Deixa eu ver, está dando seta Não está, a luzinha não está brilhando Está vendo a luzinha brilhar? Não está brilhando Não está dando seta O tiozinho é um vôzinho já, ó Gordinho desses brancão, sabe? Esses tipo italianão Que fica com os dentes para fora Então, é desses É, mandar um abraço para o Iro Aparecido Para a Ivanete Para o pessoal do Explodir na Vaca Para o blog da Mirela Para quem mais? Para VVlogs Leandro Feira Bonecos Junto e Misturado Para a Lucy Angel É a minha tia, Lucy Angel Ela também vê os vídeos do canal Obrigado, tia Lu Luciene, obrigado, querida Também vou mandar um alô para quem Deixa eu ver aqui Ah, o Player Now O Player Now Vê nossos vídeos direto também A Cris Oliveira É Cris Oliveira ou a Cristina Oliveira? É a menina dos móveis lá Que faz os camarim Ela mesma Obrigado, Cris Por ver os vídeos do Gori De vez em quando A vovó A Receitas da Lu Fortunato A Maria Celeste Dias Ou a filha Dex A Semira Mis Braga Ela tem um canal que chama Psyu Psy, hein? Vocês veem lá também O canal dela Psyu Psy É negócio de psicologia Porque ela é psicóloga Ela é psicóloga, ela Vocês sabem que não é ps... Ah lá, agora tá dando seta Tá vendo? Dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Agora tá dando seta É... Que mais? Quem mais? Eu vou mandar lê Todos variados, né? Pro Gerro Oliveira Pro Ives Onliner Pro Shira Onix Pro Cris Bell Game Que agora não é mais Cris Bell Game Agora o canal dele chama Todd Gamer O Todd Gamer Eu tenho um cachorrinho agora Que o meu cachorro chama Todd É Ele chama Todd Mas não... Olha, espera aí o carro É isso aí Isso é o quê? É Ford? Ford tem que esperar a Fiat passar Menina Ô... Menino Sei lá Se você é Com esse cabelo Eu tenho que esperar eu Porque eu tava embalado Se eu tivesse mais devagar Eu parava pra você passar, filhote Mas eu não tô coisado Ó, quando eu era criança Eu vinha numa igreja Ali na frente de igreja católica A gente vinha na igreja Mas tinha um bar aqui Cadê o bar? Sumia o bar? Ou é o bar na rua de baixo? Ai, roubaram o bar daqui? Oi, cadê o bar? É, tem um negócio aqui Mas não é aqui que era o bar não? Supermercado Max Bon Não, 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 não Eu preciso saber onde é esse bar Eu tenho que ir lá Com qualquer hora fazer um vídeo Falar A igreja aqui, tá vendo? A cruzona aí, ó É aqui É... Acho que é São Judas e São Dimas O nome da igreja Hoje é dia de São Pedro, né? São Pedro e São Paulo Apóstolo São Pedro Por que a gente só fala Viva São Pedro Não sei o que Por que que não fala? Viva São Paulo É só porque é só o São Paulino que fala Viva São Paulo, querido Tricolor das... Dos Morumbi Que o Tricolor das Laranjeiras É o... É o Fluminense Ó, mandar alô também pra... Ai, caramba Como que é o nome do canal dela agora mesmo? Nossa, esqueci Tá, vamos mandar pra Bruna A Bruna Cantora Ela eu vejo ela no Instagram Mas ela não tá aparecendo mais aí, hein? A Igrid também Né? A Igrid tá aí também Quem mais que tá aí? Canal da Zueira O Jack Leone Ô, Jack Leone Você tem 300 canais, filhote? Dá seta, ó, gente Tem que dar seta, hein? Se vocês for dirigir na rua Eu sei que coisa Vocês tem que dar seta Pra virar pros lugares Né? Ó, eu podia ir reto aqui E passar no outro lugar Olha lá, vocês conhecem já? Aquele lado vocês conhecem Eu vou pro outro lugar agora Eu não sei se eu fiz vídeo Eu já fiz vídeo vindo de lá Pelo lugar que eu vou Mas agora indo No sentido que eu tô indo aqui Eu nunca fiz não Olha Esse, esse, ó É, que não vai embora Ó, o Menor Zé Rico errou, hein? Deixa eu baixar aqui Pra não dar problema Vou mudar de música Pra não, né? Quem você muda de música Não tem problema Tá ligado? Ó, lá em cima Vocês tão vendo dois prédios Da direita? Dois? Lá em cima, um dois Um pouquinho pra frente deles Tem os recintos de exposição Melo de Moraes Aqui em Bauru Essa daqui é a Avenida Alguma coisa da Silva Marta Porque eu conheci ela Como a Avenida As Mangueiras Eu esqueço do nome verdadeiro dela Tá? Pra mostrar pra vocês Essa coisa Ai, um pouco melhor Ó, eu podia virar Eu só virar aqui nessa rotatória Eu já vou pra casa Tá vendo? Nessa rotatória aqui Eu já vou pra casa Mas eu vou lá na frente Só pra mostrar mais um pouco Pra vocês Pra o vídeo ficar mais coisado Caramba Já que tal dessa música, hein? Calma, ô Milionário Canta mais baixo, filho Hoje é dia de jogar bola Né? Olha, nós vamos seguir Esse prisma aí, ó Vamos seguir esse prisma A nossa esquerda Temos a Vila Serrão Por que que tá todo mundo parado? É, puseram um sinal aqui agora Porque tá embaçado, gente Não dava pra passar Se você tá aqui na faixa principal da avenida Joaquim da Silva Marta É Joaquim da Silva Marta que chama Mas não é conhecido desde antigamente como Avenida das Mangueiras Eu comprei um óculos Ó, eu comprei um óculos lá no bazar do meu serviço Ó, um bom óculos Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Não vai focar, né? Vai focar? Deixa eu pôr a mão atrás Aí Olha, não é que funciona mesmo? Cadê? Olha lá, tá vendo? É um Ray-Ban É um Ray-Ban usado Eu paguei 5 cão lá no bazar do serviço É Ray-Ban de verdade Só que ele é usado, né? Mas como eu tô assim Meio desacostumado Eu tô usando um com o Leandro Me deu que a lente A perna é fininha Aqui lá não machuca Ué, os caras vão pra Serrão Que essa mostona? O que eu vou fazer pra lá? Aqui desse, ó Se eu for reto aqui, ó Virei Ó, se eu for reto É Vila Serrão Aí eu viro aqui De novo Eu tô sentindo o centro de novo Centro de Bauru Né? Aí como eu vou pegar a direita Eu vou sentindo Parque das Nações Aqui é a Zona Sul da cidade Aqui é a Zona Sul? Aqui é a Zona Sul Aqui é a Zona Sul? Não, aqui não é a Zona Sul não A Zona Sul é pra onde eu vou Aqui é lá pro lado de casa Vai ter um sinal aqui Também não tinha esse sinal, certo? Porque nesse sentido que eu tô aqui Antigamente De manhã, na hora do almoço e à tarde Os carros que estavam nesse sentido aqui Não paravam pra quem tava fora das rotatórias Pra entrar na faixa Então Eles colocaram esse sinal na rotatória Pra poder Ter o tempo certo de cada carro Participar um pouco do trânsito Porque tava embaçado Ó, seta Eu vou entrar ali na direita Tá vendo? O coisa não tá dando certo Ó O Prisma Esse carro da frente Eu sei lá que nome que é É um Prisma também Ué? O outro Prisma tava com a letra do lado contrário Esse é um Prisma LTZ Munda feia, né? Desses carros Gente, quando eu era pequeno A gente passava aqui pra ir na Casa da Sopa Essa estrada que eu tô passando aqui agora Essa via que eu tô passando aqui agora Era areia Só que esse areião que só fica Que fica areia no meio do carro E nos cantos da rua Não, onde o carro passa com as rodas Fica sem terra Então era desse jeito E eu lembro que eu era criança Nesse portão que vocês vão ver aí à direita agora Esse portão bordô aí, ó Tá vendo? É Tinha uma... Ixi, isso em 1900 e... Ai, 80 80 e alguma coisa O cara parava Tinha um pedestalzinho assim, ó Tipo um postinho pequenininho De um metro Aí ele apertava O portão abria sozinho A gente ficava louco Vendo aquilo lá Que era moleque Né? Naquele tempo Nossa Senhora No tempo que a gente não tinha televisão em casa Então você via esses negócios E achava que era coisa do outro mundo Aí o portão usou um... O portão, acho que tinha uns 3 metros O portão começava a andar sozinho assim Aí o carro entrava Depois o portão fechava Vocês imaginam isso em 1980 Hoje é normal Tudo quanto é casa Tem esses negócios, hein Mas era da hora Aqui do meu lado direito Tem o Tivoli 1 Do lado esquerdo Tem o Tivoli 2 Tá? É... É condomínio meio de... Não é alto padrão Mas acho que é... Como que fala? Tem meio padrão? Tem condomínio de meio padrão? Se tiver condomínio de meio padrão Esse daí é de meio padrão Não, mas acho que é de alto padrão aqui, né? Sei lá É porque esses condomínios Tem um tamanho... Tem uma metragem de casa Pra você fazer Tipo, você só pode fazer casa É uma suposição Não tô falando que é essa medida, hein? Tipo, 500 metros É de 500 metros pra cima Você não pode ir fazer um edícola Que você tá lascado Mas eu, se eu tenho dinheiro Eu compro um terreno E faço um edícola no lugar desse Falei, ah, não pode Falei, eu posso sim Eu comprei o terreno Eu faço o caso do tamanho que eu quiser Aí não pode Você vai tomar meu terreno? Então você tem que comprar ele de mim Você não pode me expulsar daqui Vou fazer uma piscina E um edícola só Eu quero vir aqui Só pra nadar na piscina A Miss Bolinha Ai, vocês não vão ver Do lado esquerdo aqui Tem uns prédinhos da MRV, ó Mas nem a minha casa É a minha vida É como se fosse Mas não é Ela tem um apartamento aqui Ó, aqui é o Super Jax Do lado direito Esses Coisas brancas Que vocês estão vendo aí À direita É um lava-car Lava-car do Moisés É, Moisés É, Moisés É, The Guerra Não, Moisés Fazer uns Uns patrocínios no meu canal É, Moisés Aqui tem uma padaria Eu nunca vi uma padaria Que na hora de vender ponto Tá fechada Ai, meu Deus do céu Você sabia disso? Olha, eu vou lá na frente Só pra mostrar pra vocês O outro condomínio que tem ali, tá? Se eu virar de à esquerda aqui Eu já tô em casa Mas eu vou aqui Só pra mostrar pra vocês Aqui é onde eu passeava com a Tute Vocês lembram da Tute? É aqui, ó Tá vendo esse murão grandão aí, ó? Aqui é o condomínio Vila Lobos Esse daí é o Vila Lobos Esse pedaço aqui Eu já filmei pra vocês, né? Podia que nós esqueçamos o tripé Que eu fiz o vídeo Colando o adesivo No vidro de trás do carro Agora eu viro aqui, ó Nossa, eu acho que essas músicas Vai dar problema, hein? Será? Vai não, tá baixo, né? Agora eu vou voltar pra casa Vocês lembram que eu filmei uma Tem no canal aí Um vídeo de uma árvore que caiu Um tempo atrás? É um pouco pra trás ali Da onde eu tô indo Agora eu tô indo no sentido pra casa, tá? Ó, vou virar à direita ali Eu tô na rua de casa Rua Luiz Ferrari Se você digitar no Google Maps aí Rua Luiz Ferrari Bauru Vai dar essa rua aqui de casa Que é uma casa de ração Também casa de ração Casa de... De tudo Até vem de tudo aí nesse negócio Eu vou parar aqui De lado dessa arvinha A minha casa é ali À esquerda Mas eu vou parar aqui do lado Da seta Aí eu paro aqui Porque aqui tem uma sombrinha Ah, o negão foi embora? Negão tá aí não, hein Negão é o meu primo Que tá fazendo o serviço em casa Então agora eu vou pôr esse vídeo ali No canal Não vou falar a hora Porque... Vou falar a hora sim, vai Agora são 12 horas e 25 minutos Agora eu vou pôr o vídeo ali Daqui a pouco nós Assiste Ok, 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 ok 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 Ok